Então, eu tô sempre aí de olho nas loucuras aí da rede social, que tem muita novidade, toda semana tem alguma coisa, tem uma competição que existe entre as redes sociais, porque o Facebook tá sempre tentando comprar o que tá na moda. Então, quando ele não consegue comprar, o que ele faz? Copia, como todo pirata, né, que não consegue fazer aquilo, ele vai lá e copia, as ideias boas ele copia. Então, ele agora tem uma novidade lá de figurinhas e não sei se vocês já ouviram falar de filtros que você coloca no story. Para quem tá perdido com essas nomenclaturas, vamos fazer uma pequena enquete aqui, só pra saber. Quem sabe o que é story e o que é feed? Porque essas são as duas coisas mais importantes e básicas ali no Instagram. Eu vou compartilhar o meu celular, porque eu vi que poucas pessoas levantaram a mão. E tem muita gente com câmera desligada, então eu não sei quem tá levantando a mão ou quem não tá, que eu não tô vendo. Esse aqui é o feed, é onde vocês colocam as suas informações principais, onde vocês editam a bio, isso aqui é a famosa bio. Onde você coloca o seu nome, alguns objetivos da sua empresa, ou se for um perfil pessoal, o que que você faz, qual que é o seu trabalho. Aqui são os destaques. Primeiro eu vou falar o que que é e depois eu vou falar algumas coisinhas que se dá tempo de como fazer isso ficar profissional. Destaque nada mais é do que você fazer vários stories e depois armazená-los pra ficar guardados aqui depois, porque os stories duram apenas 24 horas. Então, depois de 24 horas, se você não colocar nos destaques, ele some. As pessoas não têm mais acesso. Então, essa é a importância de colocar nos destaques apenas aquilo que você quer que as pessoas vejam além das 24 horas. Se for apenas uma enquete, que não faz mais sentido, se já passou a enquete, as pessoas já responderam, não faz sentido você colocar isso no destaque. Você coloca no destaque um story que tem a ver com o seu, aquele trabalho específico. Por exemplo, o Interpretase eu fiz um destaque pras pessoas ficarem se lembrando do Interpreters Café. Então, eu coloquei alguns conteúdos aqui que tinham a ver com o que a gente estava fazendo. Coisas desse tipo. Você faz um story e quer que as pessoas voltem naquele conteúdo depois dessas 24 horas. O feed, ele tem que ser super mais ventável. É um local que você não tem que ter bagunça. Por exemplo, olha como é que era o meu feed porcaria. Era bem bagunçado. Tem uma questão de paleta de cores. Se você entrar no aplicativo Canva Colors, que se der tempo eu coloco aqui também nos comentários para vocês. Vocês podem fazer tipo um jogo de cores que tenham uma a ver com a outra. Quem já faz desenho, arte, sabe muito bem do que eu estou falando. Que existe uma harmonia entre cores. Não combina você colocar aqui uma foto assim em roxo, outra em branco e outra em amarelo, outra em azul. Não fica legal. Porque não fica harmônico, não fica legal de você visualizar. Quando o feed começa a conversar com você e tem uma lógica. Tem uma frase da semana, um vídeo e uma curiosidade. Por exemplo, nesse caso que eu comecei a fazer, você fica com vontade de ver as próximas postagens. Isso aí é explicado psicologicamente. Eu estou só passando para vocês o que eles explicam sobre o feed. Eu estou só repassando a informação. O feed era como se fosse a sua sala de estar. E o seu story é como se fosse a cozinha. Onde todo mundo entra, conversa, toma um cafezinho, come um pão de queijo. Então, é muito mais informal. Você não precisa estar super arrumada aqui com maquiagem. Você vai lá e coloca filtros hoje em dia. Não precisa literalmente estar lá toda arrumada. Você vai lá e faz uma coisa mais assim. Ah, fui num café, comi um bolo. Agradecendo pessoas curtindo o seu feed. Mostrando aqui, olha, quando começou a apresentação. Eu fui lá e fiz um videozinho. Para as pessoas entrarem depois que já tinha começado. É aqui que você interage mesmo com o pessoal. Então, é isso. O básico que eu queria apresentar para vocês é. Existem várias coisas nesse universo. Eu só queria mostrar para vocês que tem uma lógica por trás das publicações que você faz. E como que você vende para o cliente. Deixando ele interessado pela sua personalidade. Porque, querendo ou não, você está vendendo a sua personalidade. E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Nem Cristo agradou a todos. E eu já estou super tranquila em relação a isso. Antes eu ficava super noiada. Eu falava, meu Deus. Eu acho que eu estou seguindo um caminho errado aqui. Porque as pessoas falam que não pode aparecer. E não sei o que. Eu falo, sabe de uma coisa? Tem gente que gosta. E é isso aí. Eu tenho vários clientes que aparecem pelo Instagram. Instagram vende sim para clientes. Eu tenho clientes que sempre vêm no meu direct. Direct falar comigo o que falaram. Gostei da sua personalidade. Quero ter você nos meus vídeos. Eu quero que você faça uma dublagem. Quero que você faça uma legendagem. Quero que você faça uma interpretação. E vira cliente para todas as categorias do seu trabalho. Não precisa ser um cliente apenas de interpretação. Às vezes, se você tem outros serviços para oferecer. Ele vira um seu cliente cativo. Gosta de você. Quer acompanhar você. Quer que tudo seja feito por você. Então, é isso que é o meu pitch em relação à venda pelo Instagram. Dá para vender sim pelo Instagram. Pronto. Vamos para o LinkedIn. Depois a gente vai para as perguntas. Rapidinho. Vamos lá. Não sei se vocês conhecem. Esse é o Social Selling Index. É um site dentro do Instagram. Que você faz como se fosse um ranqueamento de todos os profissionais de uma área. E depois compara com todos os profissionais de todas as áreas dentro do LinkedIn. E o que acontece? Esse top 3. Aparecendo aqui na primeira parte aqui da esquerda. Seria em relação à nossa profissão. Tradutor e intérprete. Então, dentro do ranqueamento. Dentro da nossa profissão. Eu estou no top 3. Por quê? Porque existe toda uma lógica aqui de avaliação. Que se comparado com as pessoas que estão na indústria. A maioria delas tem um índice muito baixo. De apenas 21 de 100%. Elas não completam o LinkedIn. Ou elas só deixam o seu perfil largado. Porque acham que o LinkedIn é apenas uma ferramenta ali. Que só fiz por fazer. Não vou ficar alimentando isso aqui. Isso aqui é bobeira. Mas não é bobeira. Porque o LinkedIn, mais do que o Instagram, consegue ter clientes empresariais muito mais classe alta. Você não tem qualquer cliente aqui. O cliente realmente quer ver o seu trabalho de uma forma muito mais profissional. Muito menos informal do jeito que eu tinha apresentado no Instagram. Eles realmente querem ver o seu trabalho ali sendo mostrado de uma forma mais profissional. Porque você vai ter relação com empresas grandes. E em relação a toda a plataforma top 10. Por quê? Também comparado com o resto de todos os profissionais que existem dentro do LinkedIn. Eles já tem um ranking um pouquinho maior. Já não é 21%. Já é 35%. Mas comparado a eles, o seu ranking é top 10. Isso aqui não quer dizer que eu seja top 10 e a outra pessoa seja top 11, 12, 13. Não. Tem várias pessoas que podem estar no top 10. Várias pessoas que podem estar no top 13. Ele faz essa relação de 64 para 21, 64 para 35. E você também pode ter esse mesmo percentual que eu. Inclusive, eu acho que eu e a Verônica temos o mesmo percentual. E a Rosita também. Então, não é top 3, 1, 2, 3, 4. Eu não sou... Nossa, a top 3 da profissão. Só falta dois lugares para eu chegar no top 1. Não existe... Não é assim, tá? É só para explicar para vocês que eu não sou a terceira mais chamada da profissão, não. É só comparando o meu percentual com o percentual que existe no ranking da profissão. Todo mundo pode virar top 1, né, gente? Vamos lá. Vamos correr para ser top 1 da profissão. Todo mundo. E só explicando aqui para vocês o que significam esses parâmetros aqui. Esse em laranja é estabelecer uma marca profissional. Esse é o que eu tenho mais bem colocado. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê. Porque o meu perfil tem um headline que não é aquele azulzinho que vem de praxe do LinkedIn, que não tem nada escrito nele. Não, eu fiz um personalizado. Isso aí conta ponto. Eles vão contando pontos à medida que você vai alimentando o seu perfil. Quando você coloca um subtítulo, quando você vai alimentando aqui esse featured, nada mais é do que publicações que você fez anteriormente. É como se fosse aquele destaques do Instagram, só que ao invés de ser story, é uma publicação anterior que você fez e que você quer que as pessoas vejam que você está sempre publicando. Então, aparece aqui no seu perfil. Essa questão de ser top star, eu não lembro exatamente como é que era. Era perfil campeão em português. Perfil campeão. Para chegar no perfil campeão, você precisa estar com o seu perfil todo completo. Se você tiver alguma coisa para completar, ele não aparece com esse all-star ou perfil campeão. E aqui você pode ver quantos visualizaram o seu post que você fez por último. Quantas vezes você apareceu na busca, pessoas buscaram pelo seu nome. Quantas pessoas visualizaram o seu perfil. Quantas pessoas são seus amigos na rede do LinkedIn. E aqui a sua experiência profissional, você vai alimentando aqui também. Tem que alimentar tudo, todos os seus diplomas, todos os seus certificados, suas experiências voluntárias. Pedir endossamento para colegas, amigos, para poderem falar se você é bom naquilo que você faz ou não. Você coloca aqui suas habilidades. Aqui são as recomendações, pessoas podem escrever que gostaram do seu trabalho. E eu recomendo que peça para os clientes, ao final de um trabalho, para que eles falem de você. Para que eles vão lá no seu LinkedIn, para poder... Se eles falarem para você no WhatsApp. Olha, gostei bastante do seu trabalho. Muito obrigada, até a próxima, não sei o que. E conversam com você por ali. E você fala assim, olha, agradeço, fico muito feliz que você tenha gostado do meu trabalho. E conta muito para mim se você falar... Esse mesmo comentário que você fez aqui, você só copia e cola nesse linkzinho que eu vou mandar aqui para você. Você pega e você tem como copiar e colar do LinkedIn no WhatsApp. Nem precisa pedir para a pessoa entrar no seu LinkedIn. Ela pode clicar diretamente naquele link e fazer a sua recomendação só clicando naquele link. Então, fica muito mais fácil para o seu cliente fazer essa recomendação. E fica melhor para você começar a receber esses feedbacks ali no seu perfil. E não fica chato, porque se a pessoa veio até você fazer esse elogio, o que custa ela só copiar e colar aquele elogio ali para você conseguir ter um feedback da rede como um todo. Sabendo que você fez aquele trabalho, que você teve aquele cliente, que o cliente gostou e tarará. Isso aí conta muito ponto. Tchau.